Vamos, nós, magnificar o Santo Deus E exaltar Seu nome sempre A Jesus, o Filho, vamos, glória a estar O nosso Salvador e Mestre Ó Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Espírito Pois Ele nos enche de poder e força Só em Deus nós temos salvação Ó Senhor, o Senhor, o Senhor Em Ti, Senhor, me alegrarei A Deus, o Pai, eu e quebre loucores Em Ti, Senhor, me alegrarei Que toda a terra possa ter loucura a Ti Cantarei glórias Cantarei glórias Cantarei glórias Cantarei glórias Teu nome magnificarei, Senhor Teu nome magnificarei Vamos, nós, magnificar o Santo Deus Exaltar Seu nome sempre A Jesus, o Filho, vamos, glórias Exaltar Seu nome reopeningarei O nosso Salvador e Mestre O nosso Salvador e Mestre Exaltar Seu nome sempre Manifestai, 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 Manifestai a Deus, o Senhor!